Eu estou passando aqui para dizer para o pessoal que me acompanha Minha casa foi alvo de assalto ainda pouco, por volta de 11 horas Aqui nessa área que eu moro, as casas todas já foram assaltadas Aquela coisa, um verdadeiro absurdo Eu acho que está numa hora de tomar uma providência muito séria Porque nessa hora está passando, essa aqui é a realidade É assalto para tudo e contra é lado Então, eu estou bem, o pessoal daqui agrediram uma pessoa que estava na porta E a coisa realmente é séria Mas eu quero dizer que eu estou bem Não chegaram a encontrar comigo, não Não vieram até o quarto que eu me recolho E as pessoas que entraram onde eles foram